Oi pessoal, mais uma vez aqui, José Alcalisto, seu terapeuta e professor de skate online. Você se lembra do Job? Aquele garoto que eu desafiei a mandar um body varial 360, um body varial 360, e ele não conseguiu, e eu falei, cara, se você não conseguir, eu vou tentar e vou conseguir, brother. Uh! Uh! Se você não voltar, cara, eu vou voltar primeiro que você, mano. Se o Job não voltar, cara, eu vou ter que mostrar pra ele como é que é. Pra fazer um aquecimento, eu saltei umas rampinhas, brinquei um pouco na transição, coisa básica, né, que eu gosto de fazer. A manobra que eu mais gosto é o olho, é mandar olho na rampa e tentar ir cada vez mais alto, por isso que eu mando muito olho nos meus vídeos em rampas, eu acho muito legal esse voo, é um, sabe, alguns segundos de liberdade, você tá voando ali. Depois que eu fiz o aquecimento, eu comecei primeiro com um body varial 180, pela primeira vez, nunca tinha voltado essa manobra. O Lucas foi o primeiro a voltar esse body varial 180, e aí, é claro, a gente tem que voltar isso três vezes seguidas, sem errar. Depois que a gente conseguiu fazer esse body varial 180, chegou a hora de partir para o body varial 360, que é o grande desafio. Eu tava vendo um vídeo no canal da Thrasher Magazine, esse cara aqui, ó, Wes Kramer, voltar um olho dando um body varial 360, parece muito fácil, cara. Ele complicou um pouco porque ele usou aquela pedra ali pra poder jogar o skate, fica um pouco mais difícil. Agora, na rampa, parece que é mais fácil. Eu volto isso com mais de 15 tentativas, menos de 15 tentativas, ou eu não volto? Tchau! 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 Nossa, tem mais uma, Lucas. Cara, o Lucas vai voltar isso agora, nessa próxima, certeza. É, agora errou pra valer, mas foi bom. Infelizmente não consegui, cara, não foi dessa vez. Parece fácil ver os caras tentando, mas quando a gente vai fazer é muito difícil. Pela primeira vez é muito difícil, cara. O Lucas quase voltou, cara. Eu acho que na próxima vez, na próxima tentativa, o Lucas vai voltar essa manobra. Subindo a transição de body value 360. Já tentou essa? Se não tentou, não custa nada. Vai lá, cara. Acha uma transiçãozinha e tente. Eu quero deixar você com mais um alimento para o pensamento. Miá Couto. Poemas Escolhidos. Página 105. Não me deixem tranquilo, não me guardem sossego. Eu quero a ânsia da onda, o eterno rebentar da espuma. As horas são minhas caças. Dai-me o tempo, ainda que eu não mereça. Que eu quero ter outra vez. Idades que nunca tive para ser sempre eu e a vida. E por falar em vida, cara. Véspera de Natal. Natal, o nascimento de Jesus. E Jesus disse certa vez que ele veio para trazer vida. Vida e vida em abundância. Ou seja, muita vida. Vida de verdade. E ele falou também, não me lembro a referência, mas... Que a minha alegria esteja em vocês. Ele falava isso para os discípulos. Para que a alegria dele estivesse com os discípulos, com aqueles que o acompanhavam. E o que eu tenho para dizer para você, cara. Que a paz que excede todo entendimento. Que o mundo não conhece. Quando Jesus falou isso, cara. A minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. É uma paz diferente. Que mesmo em meio à tribulação, em meio a guerras, em meio a tormenta. O Espírito de Deus. A presença de Jesus. Ela é capaz de transformar o nosso interior, a nossa mente. E a gente pode, sim, nesse momento, desfrutar dessa paz que excede o entendimento. Então, eu desejo a todos vocês, a você que acredita. A você também que não acredita. Um feliz Natal. E que a paz que excede todo entendimento. Que vem somente de Deus. possa invadir a sua casa. E o seu coração. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. E até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. 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 Obrigado.